Não é o dia nacional da poesia Não é o dia regional da poesia Não é nada contra os poetas Nem contra aqueles que fazem poemas Isto é uma oferta Que eu há muitos anos Há cerca de 50 anos Ao entrar para o Corpo Nacional de Escutas Aprendi este poema E já o levei até Angola Já o levei a várias ilhas dos Açores E já também o contei Ou o declamei várias vezes Em organização juvenis Principalmente nos escuteiros Em vários agrupamentos e atividades Se então começar este pequeno poema Que também é uma mensagem Para os nossos imigrantes Não a percepção dos pazes Que é uma vertente religiosa Esta é numa vertente mais simpática Não é para rir Não é para chorar É apenas para declamar Há dias na capital Deu-se um desastre fatal Que por ser especial Mereceu ir para o jornal Um velho jovial Chamado Manuel Pascoal Ao passar no arsenal Apanhou com um saco de cal Atirado com força bestial O velhote começou a sentir-se mal E a sua fraqueza foi tal Que caiu num lamaçal Telefonaram para o Seixal De onde ele era natural E informaram num postal O desastre fatal Veio a família em geral E aí pelas três e tal Realizou-se o funeral A caminho do portal Do cemitério oriental Após um balde de cal O deitaram num coval Um parente principal Fez o discurso usual Aqui jaz Manuel Pascoal Nascido no dia de Natal E falecido pelo carnaval Por causa de um saco de cal Que lhe deu no pariental Como dote total Deixa apenas no quintal Um pequeno laranjal Nas traseiras do casal Casado com Ana Pardal Deixa à viúva legal Um coçado enchuval E os restos do Bragal Do seu tempo matrimonial Era marido ideal Como não havia igual Na capital Teve outrora um cafézal Lá na África ocidental Mas uma questão criminal Levou-o ao tribunal E ficou na miséria social Operário manual Sem sócios Nem securzal Sem ferramenta Nem material Pobre de Manuel Pascoal Assim Deus te fale No descanso internal Ponto final